A votação dessa PEC hoje, ela vai permitir que se implante em nosso país um novo sistema de monopólio, monopólio privado dessa vez. Porque algumas poucas empresas que produzem radiofármacos vão se aproveitar dessa PEC para vender os seus produtos aqui e vender seus produtos pelos preços que desejarem. Então, ao contrário do que vem dizendo aqui a base do governo, o que nós vamos aqui, vamos ver, é um aumento dos preços do radiofármacos. Muito ao contrário do que eles falam. Nós vamos ver um aumento. Hoje, tivemos falta de radiofármacos exatamente porque o governo não coloca os recursos necessários para que o IPEM possa produzir. O Instituto de Pesquisas Nucleares de São Paulo é um instituto de excelência que desenvolve há décadas pesquisas em radiofármacos, em pesquisas nucleares e produz de forma muito competente esses produtos. Agora, evidentemente que, mais uma vez, o governo privatista leva ao sucateamento desse instituto para justificar essa PEC que abre para o setor privado a produção de radiofármacos no Brasil. Essa aqui vai ser mais uma das lendas desse plenário, como foi o barateamento das passagens de avião quando se decidiu cobrar a bagagem dos passageiros. Da mesma forma que a geração de milhões de empregos com a reforma trabalhista. A venda das refinarias que abaixar o preço dos combustíveis e exatamente a refinaria que foi vendida, Landufo Alves, na Bahia, vende os seus produtos a um preço maior do que a Petrobras. Essa é mais uma lenda. Ao contrário do que está se falando aqui, os preços dos radiofármacos vão ser proibitivos para o povo brasileiro. E esses tratamentos que deveriam ser popularizados com o apoio do governo, do Sistema Único de Saúde, vão ser restritos. Contra isso que nós temos que lutar. Nós batalhamos e continuaremos batalhando contra essa PEC porque ela em nada ajuda o desenvolvimento da medicina no Brasil, especialmente da medicina nuclear. Ao contrário, favorece multinacionais como a francesa Roche, que com certeza vai ganhar muito dinheiro no Brasil, em detrimento do povo brasileiro que precisa de uma saúde barata.